Hoje, na fila do banco, eu pude observar comentários sobre o governo Lula, onde as pessoas comentavam e ouviram dizendo que não entenderam como o Lula consegue governar tão bem, mesmo sem ter estudado, sem ter faculdade. O Lula falou sobre a viagem que ele fez na China, sobre as negociações políticas, sobre a posição dele em ser contra a guerra, em defender uma pacificação dos combates entre a Ucrânia e a Rússia. E uma daquelas pessoas dizendo também que realmente Lula é muito sábio e que pelo tempo de política que ele tem, ele sabe muito mais do que quem estudou. E que Lula sempre foi uma pessoa que defendeu o mais pobre, que ele sempre estava do lado do mais pobre. Ele recordando que Lula foi sindicalista, que Lula foi um grande grevista, que lutou fazendo greve junto com os metalúrgicos por melhores salários e por melhores condições de trabalho, ainda durante a ditadura militar. Então, Lula foi sempre essa pessoa que esteve do lado do mais pobre. Isso mesmo ficou bem feliz, porque realmente as pessoas estão compreendendo que o governo já está melhor, está melhorando. Eles comentaram também que ele sabe falar com as pessoas, atender bem os jornalistas, sabe negociar com o presidente de fora. Que o outro presidente que estava antes dele nem sequer sabia falar que se o outro presidente tivesse ganhado, se o Bolsonaro tivesse ganhado, estaria destruído o que o país tem. E que realmente Lula está melhorando muito as coisas dentro do Brasil. E eu concordo com eles realmente. Em pouco tempo Lula fez o quê? Aumentou o Bolsa Família em 200 reais a mais, aumentou o salário mínimo, acima da inflação, combateu, está combatendo o feminicídio, o raciocínio contra as mulheres, salvou povos indígenas que estavam morrendo de fome, envenenados, demais que Lula fez. Incentivo à educação, incentivo também a ter um salário mais justo para os enfermeiros, ou seja, o piso dos enfermeiros também, tem todo o apoio de Lula também. Enfim, eu concordo com esse comentário. Então, ver esse comentário na rua significa o que significa. Que o governo Lula está no caminho certo, o presidente Lula agora em 2023 está fazendo o governo bom, que está realmente melhorando a qualidade de vida das pessoas e o povo está vendo isso. Então, está sendo percebido, está sendo percebido a mudança entre o governo de Bolsonaro e o governo Lula. Mudou para muito melhor. Agora temos um governo que sabe falar, que sabe negociar com as pessoas, não só brigar, não só dizer bebesteiras como estava sendo dito antigamente. É um governo que defende a vacinação para assim prolongar a vida das pessoas cada vez mais. Enfim, eu fico bem contente em ver como as pessoas estão vendo o governo Lula. Isso é um fato interessante. Os comentários sobre o governo Lula na rua que a gente pode perceber o povo falando.